e pensa numa ferramenta para fazer aprimoramento de vídeo vídeo que tá com baixa resolução embaçado uma vez que você clica no botão essa ferramenta vai converter esse vídeo melhorar a qualidade dele inclusive tem vários recursos interessantes que vou mostrar hoje aqui para vocês muito bem pessoal então a ferramenta que estou falando aqui é o hitpole video enhancer que é um aprimorador de vídeo então estou aqui com a versão que você instala na sua máquina e aqui uma vez que você instala é muito simples ele tem aqui esses menus principais e aqui tem esse melhorador de vídeo então a gente vai fazer aqui junto testar que algumas funções principais da ferramenta então eu vou clicar aqui em importar eu tenho aqui alguns vídeos pra gente testar juntos aqui eu vou pegar primeiro de tudo este vídeo aqui vou abrir ele então eu vou pegar este vídeo e eu vou mostrar aqui pra vocês como que está a qualidade deste vídeo tá então eu vou colocar aqui ó ó você pode ver que esse vídeo olha como é que está a qualidade dele ó e a gente vai fazer aqui um aprimoramento então tem aqui essa opção utilizando aqui a ferramenta você pode ver que a ferramenta tem algumas opções diferentes aqui de aprimoramento então tem aqui essa opção de colorir tem essa opção aqui de modelo animado o modelo de retrato modelo de recuperação detalhada então tem vários tipos aqui de modelos né neste caso depois aqui eu vou pegar este modelo de retrato pegar esse modelo de retrato e aqui tem duas opções tem o modo afiado e o modo suavizar vou deixar aqui no modo afiado e aqui você já consegue fazer uma pré-visualização clicando aqui ó então clica aqui ele vai fazer uma pré-visualização já para você para ver como que vai ficar a qualidade depois de pronto essa pré-visualização ela só faz com alguns quadros do vídeo tá depois para você fazer ele completo você tem que clicar ali no botão então olha só aqui já como que está ficando diferenciado ó bom então ele fez aqui os primeiros quadros se você olhar aqui com detalhe você já vai perceber que aqui já está bem mais nítido ó olha só a qualidade que ele está entregando aí para você de aumentar o zoom aqui para ficar mais destacado ainda olha isso olha aí como que ele deixou bem mais nítida isso aqui no caso é o original e aqui ele já melhorado olha como está embaçado aqui o rosto e olha aqui muito bem e aí você pode exportar clicando aqui ó tá ou você pode experimentar mudar aqui também o modo então tem que o modo afiado tem o modo suavizar então vou colocar aqui no modo suavizar e vou clicar aqui em pré-visualizar então ele vai fazer também o processamento aqui nos primeiros quadros para mostrar para você olha só interessante também esse modo aqui e se duvidar ficou até melhor né esse modo suavizar aqui ó olha só que aqui como já tá embaçado né e olha aqui como que ficou bem nítido olha aí e aí uma vez que você gostou desse modelo você clica aqui em exportar e automaticamente ele já vai fazer aqui a exportação para você então já tá aqui exportando até que rápido e ele já vai concluir em poucos segundos é claro que se você for fazer com um vídeo muito grande vai demorar um pouquinho mais né aí você pode deixar aqui até agendado para receber um e-mail quando ele concluir ele envia um e-mail para você ou fazer um e faz aqui algum alguma tarefa depois que ele conclui você pode fazer agendamento aqui e olha só ele já tá quase concluindo bom então com um clique no do mouse aqui você já automatizou e depois você pode olha concluiu clica aqui para você abrir na pasta e eu vou mostrar aqui para vocês ó ó então ele só vou aqui nessa pasta e aqui está o vídeo já pronto não é só qualidade bem superior ao original né bem interessante aqui esse recurso e eu voltar aqui ó e aqui você pode perceber que tem essas essas opções de você colocar vários vídeos aqui e ele vai fazer tudo em sequência tá então dá para adicionar mais vídeos aqui ó e daí ele vai é fazendo tudo o sequencial aqui para você então você consegue importar vários vídeos e fazer em lote este procedimento aqui tá muito bem então vou voltar aqui eu vou importar aqui agora um outro vídeo vou pegar agora este vídeo aqui ó de anime tá bom é um vídeo vídeo de anime pode ver aí ó e vou pegar agora esse modelo animado para a gente fazer o aprimoramento utilizando esse outro modelo então vamos clicar aqui em pré-visualizar olha só aqui a nitidez diferença da nitidez de um para o outro deixa eu até ampliar aqui olha isso olha isso aqui já tá bem embaçado né e olha como tá nítido aqui quando ele faz aqui o procedimento para você então top né e aí é só exportar aqui também dá um clique pronto ele vai fazer no vídeo inteiro para você e esse aprimoramento né e aqui tem várias modelos né ó tem vários recursos vamos testar outro aqui deixa eu voltar vou importar outra mídia aqui agora eu vou importar agora esta mídia aqui ó que é uma mídia deixa eu mostrar aqui pra vocês ó é um vídeo que ele tá totalmente preto e branco tá vendo totalmente preto e branco esse vídeo eu vou importar ele e vamos pegar esse recurso aqui de colorir ó e esse recurso aqui de colorir e vamos clicar aqui em pré-visualizar e olha só que como ele já colocou cores aqui ó e ele não deixou tão colorido assim porque ele manteve o realismo né se você coloca uma cor muito forte você perde o realismo do vídeo então deixa eu voltar aqui deixa eu colocar outro vídeo aqui para gente fazer o mesmo teste ó esse aqui é um vídeo que eu baixei aqui direto lá do site também para fazer esse teste e aqui vou colocar esse mesmo modelo então de colorir e eu vou clicar aqui em pré-visualizar para a gente ver olha só este aqui ó como que ele já entregou um resultado bem diferenciado aqui ó ó totalmente preto e branco e aquilo já coloriu totalmente o vídeo muito interessante né então mais um recurso interessante que ele tem aqui tem aqui também esse aprimoramento de cor ele coloca é a cor né do vídeo tem também esse modelo aprimoramento de taxa de quadros modelo de anti-vibração por exemplo o vídeo tá vibrando muito então ele dá uma melhorada modelo de aumento de cena noturna então se tem uma cena noturna ele deixa mais visível aqui na cena aqui tem outro modelo de nós geral então tem vários modelos que você pode testar para ver qual fica melhor no seu vídeo tá além disso ele tem aqui também essas outras ferramentas de inteligência artificial tem aqui a remoção de fundo por inteligência artificial você clica aqui mesmo processo importa o vídeo clica no botão e boom automaticamente ele faz para você tem aqui removidor de marca d'água e isso aqui vou testar aqui junto com vocês o removedor de marca d'água vou pegar aqui um arquivo de vídeo então deixa eu mostrar primeiro este arquivo aqui o que eu vou pegar aqui junto com vocês deixa eu abrir ele aqui pra você ver como que tá ó então eu coloquei aqui uma marca d'água só pra gente fazer esse teste junto ó ó tem uma marca d'água nesse vídeo você tá vendo aí ó ó marca d'água aí e agora vamos então pegar esse vídeo ver se ele remove essa marca d'água do vídeo ó então aqui quando você importa o vídeo você vai pegar esta área aqui e vai marcar onde que está a marca d'água ó então vou marcar aqui aonde que está a marca d'água ó e você note o seguinte se você tiver marca d'água em duas regiões aí você demarca outra região aqui ó por exemplo se eu tivesse outra marca d'água aqui demarcava outra tem outra aqui demarca aqui e assim você vai demarcando regiões onde tem marca d'água neste caso eu só tenho uma marca d'água então eu vou deixar só nessa região aqui e aqui é você pode clicar aqui em pré visualizar para ver como que vai ficar aqui a remoção já olha só olha que top já entregou aqui a o quadro os primeiros quadros do vídeo né neste caso aqui 60 quadros ele vai remover aqui ó pra você nesse pré visualizar aqui e aí depois você clica aqui exportar para ele exportar o vídeo inteiramente para você sem essa marca d'água então olha que top olha a qualidade que está entregando aqui essa ferramenta eu vou deixar o link dessa ferramenta aí abaixo do vídeo no primeiro comentário fixado também para você acessar lá e ver os planos que eles oferecem para você tem inclusive plano com pagamento vitalício tá então dá uma verificada aí nesse vídeo era isso espero que tenham gostado dessa dica vou ficando por aqui forte abraço e até o próximo vídeo falou